O terceiro filme dessa franquia apresentou muitas espécies que ainda não tínhamos conhecido. Muitas delas podem ser vistas principalmente no começo, como Papatula, Fúria da Luz e o Destripador Rubro. E espécies bem interessantes e que são as preferidas de muita gente. Aliás, eu já fiz vídeo sobre cada uma delas. Porém, de um tempo pra cá, muita gente me pediu o remake do Destripador Rubro. Não só dele, mas também de algumas outras. E então, o escolhido da vez foi ele. Por isso, hoje vamos relembrar esse dragão que teve uma participação bem legal na história. Além de algumas curiosidades, poderes, enfim. E espero que gostem desse guia. Agora vem comigo e vamos começar. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de como treinar o seu dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Yucine. Uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes e inclusive a trilogia de como treinar o seu dragão. Tudo isso dublado ou legendado. E o legal é que é totalmente de graça. E então é muito simples e você pode baixar o app da Yucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? O Destripador Rubra apareceu pela primeira vez no terceiro filme de como treinar o seu dragão. Como eu acabei de falar. Podendo ser visto também no universo dos jogos. E inclusive uma curiosidade aqui era pra ele ter aparecido no começo do filme. Mas de uma forma diferente. Aliás, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Mas vou dar uma passada de novo. Basicamente tem uma cena que foi deletada, onde o Soluça encontra um Destripador dentro de uma caverna. E essa seria a cena do início do terceiro filme. Mas deletaram ela e trocaram pela cena do resgate. Enfim, o Destripador não apareceu em nenhuma série. Muito menos em alguma história em quadrinho. Revelando que foi projetado pra aparecer nesse último filme. Bom, em relação à aparência, o Destripador é muito robusto. Possuindo uma aparência meio pré-histórica, com chifres enormes e vários detalhes corporais. Segundo o produtor Simon Otto, ele foi inspirado em uma espécie de alce chamada Megaloncero. Que já foi extinta por sinal. Além disso, ele tem uma cauda com um tipo de martelo na ponta e um longo par de asas. Quatro patas e um formato de rosto bem singular. Já em relação à coloração, o Destripador possui como tom principal o vermelho carmesim, com detalhes em roxa e cinza. Lembrando que nos jogos ele pode ser visto em outras colorações. Embora a principal seja de fato essa. O Destripador pertence à classe roxa ou classe pedregulho. E tem habilidades relacionadas à força corporal. Afinal, ele é muito grande e como não possui muita mobilidade, compensa isso na resistência e na força. Lembrando que ele também possui um poder de fogo elevado. Sendo capaz de soltar disparos de lava, assim como a maioria das espécies dessa classe. No mais, o Destripador parece um tanque de guerra. Pois é capaz de enfrentar vários oponentes de uma só vez. Utilizando sua cauda em formato de martelo para derrubar os oponentes. Afinal, ele é um dragão muito protetor. E então, o ataque para ele é só em último caso. Preferindo fazer de tudo para se defender. Mesmo que isso envolva esmagar um caçador como se fosse uma formiga. Sim, isso de fato aconteceu. E eu vou deixar a cena aí na tela para quem não lembra. Bom, realmente o Destripador é bem poderoso e todo o seu conjunto foi bem planejado. E vale a pena ressaltar que esse indivíduo aí é um titã da espécie. E eu sei que não parece, mas foi revelado pelo próprio diretor. Ah, e se você tá gostando desse guia, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever caso ainda não for inscrito. Fazendo isso, você apoia o canal e me motiva a trazer mais conteúdos assim. Agora, voltando ao assunto. Pra fechar essa questão das habilidades, vamos comentar um pouco das suas fraquezas. Que não são nem letais pra ele. Como, por exemplo, plantas venenosas e o próprio tamanho. Pois por ele ser muito grande, pode acabar destruindo tudo a seu redor, mesmo sem querer. E essa questão até foi retratada no filme. Esse dragão pode ser considerado de porte grande, possuindo cerca de 20 metros de comprimento na versão adulta. Sendo um dos maiores dragões que apareceu no terceiro filme. Aliás, muita gente acha que esse indivíduo foi o único que apareceu. Mas no mundo escondido, quando Banguela tá sendo coroado novo rei, é possível ver outro indivíduo dessa espécie. Revelando que mesmo sendo muito raros nesse universo, ainda existem alguns exemplares perdidos por aí. Afinal, não sabemos exatamente qual é o habitat natural dessa espécie. Porém, eu acredito que seja o mundo escondido mesmo. Até porque eles adoram cavernas e possuem um estilo de vida bem tranquilo. Em relação à personalidade, ele é bem calmo e pacífico. Mesmo tendo uma postura imponente e um tamanho assustador. Onde é capaz de fazer amizade até mesmo com um dragão 20 vezes menor que ele. Revelando que não é agressivo e só ataca pra se defender. Desse modo tá mais que provado que ele pode ser treinado. E pra isso é necessário ajudar ele de alguma forma. Seja libertando ele de caçadores ou oferecendo um lar temporário. No mais, o destripador é um dragão protetor, como eu já falei. E sempre que é ajudado faz de tudo pra defender seus aliados. Ou seja, tem um convívio muito legal com diversas espécies. Bom, eu sinceramente gosto muito dele. Comenta aí se você também gosta do destripador. E escreve também a sua opinião sobre ele. Espero que tenham gostado desse guia sobre o destripador rubro. Se você gostou, não esquece de conferir também os outros vídeos aqui do canal. Lembrando que tem uma playlist com todos os remakes que eu já fiz. E vale a pena dar uma olhada. Pra quem quiser a minha loja vai tá na descrição. Juntamente com todas as minhas redes sociais. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.